Olha, e começa a campanha antecipada da vacinação contra a gripe para pessoas com grupos de risco. Em Goiânia, teve posto de saúde que registrou filas grandes. Em outro atendimento, foi tranquilo. Você vai ver tudo na reportagem de Vivian Maia. Luiz foi bem cedo ao CAIS Chácara do Governador com o cartão de vacinação em mãos. Eu sigo a risca de todos os anos. Uma equipe realiza a triagem dos pacientes para checar se eles pertencem mesmo aos grupos de risco e identificar cada um com estas pulseiras. Neste primeiro dia, a maior procura tem sido de idosos. É, fazer a minha parte. Hoje, a campanha começou em Goiânia, região metropolitana e algumas cidades do interior, como Anápolis. Nos demais municípios, as doses vão estar disponíveis a partir do dia 18. A vacinação vai até 20 de maio, mas quanto antes a população se imunizar, melhor. É que o organismo leva entre 12 e 15 dias para ficar protegido. Nossa equipe também esteve no CIAMS Pedro Ludovico, onde o tamanho da fila demonstra o quanto as pessoas estão preocupadas com o surto de H1N1. Tinha gente esperando ao longo de meio quarteirão, até na esquina da Polícia Federal. Mais de 200 pessoas. Célia chegou às 7h30 da manhã e conseguiu vacinar a bebê após uma hora e meia de espera. Com certeza. A gente faz tudo pela saúde dos nossos filhos, né? Já a dona Nancy chegou bem depois e foi parar no último lugar da fila, mas não perdeu o bom humor. Eu já acostumei sempre a ser a última em qualquer lugar que eu vou, porque eu sou muito pequenininha. Todos vão ser vacinados com tranquilidade, está fluindo bem. No CIAMS do setor Pedro, o horário de atendimento vai das 8h da manhã às 5h da tarde. Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mulheres até 45 dias após o parto, gestantes, idosos, profissionais da saúde e pessoas com doenças crônicas, que devem apresentar um laudo médico. Quem não está nestes grupos ou não quer esperar, continua tendo como opção as clínicas particulares. Olha, e tem muita gente que ainda tem dúvidas, quem faz parte desse grupo de risco, como é que a pessoa que tem, por exemplo, uma doença crônica, pode provar lá na unidade de saúde para exatamente receber essa vacina de graça. Ao vivo, Vivian Maia vai tirar essas dúvidas para a gente. É com você, Vivian. Jordevá, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Nós vamos tirar essas dúvidas com a Grécia Pessone, que é gerente de imunização de Goiânia e vai esclarecer tudo o que a população precisa saber. Por exemplo, os portadores de doenças crônicas precisam apresentar, Grécia, que tipo de laudo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Jordevá. Eles precisam apresentar um comprovante de que possui a doença, por exemplo, uma receita de medicamento de uso contínuo para diabetes ou a própria prescrição médica indicando o motivo. Um paciente portador de doenças cardíacas, pacientes que fazem hemodiálise, ele precisa comprovar que ele está dentro do quadro de pacientes com doenças crônicas. O que entra nessa lista de doenças crônicas? Doenças respiratórias, como asma, diabetes, hipertensão com complicações, com comorbidades, pessoas que fazem hemodiálise, crianças portadoras de necessidades especiais, por exemplo, pacientes com síndrome de Down e doenças neurológicas incapacitantes. Agora, uma pessoa que está se curando, por exemplo, de um resfriado comum, de uma dengue, teve febre recentemente, essa pessoa, se estiver nos grupos de risco, pode se vacinar mesmo assim? Pode, desde que ela não esteja com febre no dia da vacinação. A gente tem uma quantidade muito grande de pacientes que estão se recuperando aí de dengue, zika e tudo mais, se não estiver com febre, não há contraindicação para receber a vacina. E existe alguma contraindicação no geral? A única contraindicação é para quem tem alergia grave ao ovo de galinha ou teve reações graves às doses anteriores da vacina influenza. Grécia, e depois que a pessoa toma a vacina, pode sentir algum efeito colateral? Sim, todas as vacinas podem causar alguns eventos adversos, mas a vacina contra a influenza, ela é uma vacina bem tranquila, causa às vezes uma dor local, uma dor no corpo, uma leve dor de cabeça, mas é eventos passageiros. Ok, Jordevar? Grécia, eu queria saber de vocês duas perguntas para a gente clarear. Por exemplo, quem teve dengue, chikungunya, zika, vírus, pode vacinar ou não? E assim, quem tiver gripado, mas não estiver com febre, pode receber a vacina? Se não estiver com febre, pode receber, mesmo os pacientes que tiveram recentemente chikungunya, zika e dengue. Estando sem febre, não há contraindicação para vacinação. Grécia? Ok, dúvidas esclarecidas. Obrigada, Grécia, pelas informações. Nós vamos mostrar também? Sim, Luciana? Antes que a Grécia vá embora, eu só quero que reforce o seguinte, caso as secretarias consigam atingir todas essas pessoas do grupo de risco, essa vacinação pode ser aberta às outras? Sim, se nós atingirmos a cobertura de pelo menos 80% para cada um dos grupos a serem vacinados, o restante da vacina pode sim ser liberada para a população em geral, como nós fizemos o ano passado. Boa tarde, Grécia. Obrigada. Eu queria mostrar um pouquinho de como está a vacinação nesse momento, aqui no Ciames, do setor Pedro Ludovico. Ao contrário do que nós registramos de manhã, está bem rápido. O atendimento está ágil, tem vários servidores que estão se revezando para aplicar as doses. E segundo a direção aqui do Ciames, 1.400 pessoas já se vacinaram só na manhã de hoje. Quem quiser vir agora na hora do almoço ou no início da tarde, não vai ter que enfrentar a fila enorme que nós registramos mais cedo. E essa estratégia do governo é para conter o avanço da doença, tendo em vista que hoje de manhã, a secretarista do Aldi Saúde confirmou que Goiás passou da condição de surto para a condição de uma epidemia. Em 10 dias, para vocês terem uma ideia, o número de casos confirmados subiu de 10 para 22. E o número de mortes subiu de 5 para 8, graças a duas notificações de Rio Verde e uma de Ipameri. Portanto, Rio Verde ainda é a cidade onde a situação é mais preocupante e lá foram registradas três mortes. Jordeval, Luciana. Ok, Vivian, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde, obrigada também a Grécia, representante da Secretaria Municipal de Saúde. Olha, eu fico preocupado com essa situação, hein, Luciana? Já virou epidemia, não é mais um surto de gripe, agora sim, é epidemia. E o pior de tudo é quando a gente percebe que tem gente morrendo por conta dessa doença. Então, gente, se você faz parte dos grupos de risco, corra, vá tomar a vacina, cuide bem da sua saúde, porque a vacina pode evitar uma tragédia aí na sua casa. E, infelizmente, né, as outras pessoas, porque eu defendo que todas as pessoas pudessem receber de graça essa vacina. O governo não está fazendo graça para ninguém, não. Ele estaria fazendo, cuidando da sua responsabilidade, que é da saúde das pessoas. E eu sei que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que precisaria tomar essa vacina, não está no grupo de risco e não tem a mínima chance de comprar. Já tem gente vendendo a 170. Exatamente. A gente na rede particular chega a esse preço, 150, 170 reais, valores que renderam, inclusive, uma fiscalização aí do PROCON.